Eu vou precisar de 2 gêneras de chá de 16,40 ml de farinha de trigo, 1 colher de café de fermento biológico, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de sal, 1 colher rasa de sopa de açúcar, 75 ml de água. Primeiro vamos covar o fermento, 1 colher de açúcar, 1 colher de trigo, 1 colher de sal, 1 colher de sopa. Vamos misturar. Apesar a nossa água. Aproximadamente uns 2, 3 minutinhos. O ponto da nossa massa é esse, tá? Com vocês só vão aproximadamente uns 2 minutinhos. Vamos colocar para descansar. Aproximadamente uns 15 minutos. Vamos abrir para retirar os pedaços. 30 e meio mesmo, tá? A gente vai trabalhar com 3. Vamos abrir. Vamos colocar os 3. Vamos nas pontas. Aí, enchei isso, ó. Faz a unha ponta e faz isso, ó. Vamos colocar na nossa formelha e vamos deixar de escoçar aproximadamente uns 25 minutos. Já descoçou, vamos pincelar com a manteiga. Vamos levar no forno de 120 gramas aproximadamente uns 10, 15 minutinhos. Já estou finalizando com um pouco de leite. Maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Maravilhoso! É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.